Música Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camelo e nessa videoaula nós falaremos a respeito da Roma Antiga, parte 2, abordando o Império Romano. Eu desejo a você boa aula e bons estudos. Bem senhores, no episódio anterior nós vimos que Otávio Augusto, ele vence Marco Antônio e consolida o poder. Sendo assim, Otávio Augusto, dono de um poder extraordinário, com todos os títulos atribuídos pelo Senado Romano e principalmente o título de Augusto, filho dos deuses, ele inicia o seu governo. A primeira fase do seu governo, ela era conhecida como Principado. E o Principado, que vai durante todo o reinado de Otávio Augusto, de 27 a 14 d.C., uma característica marcante do seu governo foi a consolidação do Império. Essa consolidação do Império se deu por meio de uma reforma administrativa e principalmente por meio da criação de novas instituições. Essa reforma administrativa, política e econômica, introduzida pelo governo Otávio Augusto, foi responsável por garantir um novo período dentro da história romana. Um período de estabilidade e paz. O Império, ele possui duas fases. A primeira fase, que nós chamamos de Alto Império, começa por volta do ano 27 a.C. e termina no ano 235 d.C. A fase do Alto Império, ela é caracterizada pela estabilidade política e econômica. Já a parte do Baixo Império está relacionada à decadência do Império. O Baixo Império, ele começa por volta do ano 235 d.C. e termina por volta do ano 476, quando ocorre a queda do Império Romano. Após a morte de Augusto, quatro dinastias imperiais exerceram o Império. A primeira dinastia é a dinastia Julio-Claudiana. Ela governou o Império Romano dentre os anos de 14 a 68 d.C. Os imperadores desta dinastia são Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Uma característica marcante da dinastia Julio-Claudiana é que os imperadores desta dinastia estevem em constante conflito com o Senado Romano. A segunda dinastia, ela esteve ligada principalmente aos militares. Ela governou do ano de 69 a 96 d.C. Os imperadores desta dinastia são Vespasiano, Tito e Domiciano. A característica marcante da dinastia Flaviana era que os imperadores desta dinastia, por serem militares, eles submeteram o Senado à sua autoridade. Já a dinastia Antonina, que governou de 96 a 192 d.C., ela foi governada pelos seguintes imperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Marco Aurélio e Cômodo. Essa dinastia, ela procurou manter o equilíbrio com o Senado. Durante esse período, ocorreu o apogeu do Império Romano, porque todos os imperadores desta dinastia, com exceção do último, do Cômodo, foram excelentes administradores e políticos muito hábeis que souberam tratar muito bem o Senado. E a última dinastia que nós temos é a Dinastia Severa. Essa Dinastia Severa, ela governou de 193 a 235 d.C. Os imperadores desta dinastia são Sétimo Severo, Carácala, Heliogábalo e Severo Alexandre. Já essa dinastia, ela já esteve ligada principalmente à questão militar, e essa dinastia, ela esteve ligada também a conflitos de interesses com o Senado. Foi a partir do ano de 235 que começa a decadência do Império por meio das invasões dos povos germânicos. A economia imperial, ela apresentava as seguintes características. Primeiramente, ela era monetária e urbana, sendo assim era muito comum a utilização de moedas como meio de comércio e não as trocas. Outra característica marcante que nós podemos frisar está ligada às baixas tarifas alfandegárias e principalmente a questão da logística, pois o Império Romano possuía portos protegidos e uma rede de estradas interligando as principais cidades do Império. Tanto que de todas as estradas, a mais conhecida é a Via Ápia. Outra característica no que diz respeito à questão da mão de obra, a mão de obra predominante utilizada durante o período do Império Romano era justamente a mão de obra escrava. Tanto que um dos motivos que levaram à crise do Império Romano está ligada à falta de escravos. Dentre as atividades econômicas praticadas pelos romanos, nós podemos mencionar a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a manufatura e o comércio marítimo. A religião romana era caracterizada pelo politeísmo, ou seja, a adoração a vários deuses. E a religião romana é fruto da assimilação da religião grega, visto que durante a dominação romana na Grécia, como a cultura grega era muito rica e romanos e gregos compartilhavam de um passado cultural comum, houve este intercâmbio cultural. Tanto que os deuses gregos recebiam novos nomes, nomes romanos. O exemplo que nós temos aqui, Zeus, pai de todos os deuses, deus do trovão da mitologia grega, torna-se Júpiter. E assim sucessivamente. Uma característica marcante da religião romana é que o tipo de culto dessa religião estava ligado a dois tipos. A religião cívica, que era a adoração ao estado romano e aos seus elementos. E a religiosidade doméstica, aquela praticada dentro das residências, dentro dos lares. Na religião cívica envolvia principalmente a adoração aos grandes deuses e ao imperador. Porque o imperador era considerado sacrosanto e inviolável. E dentro dessas festividades aos grandes deuses e ao imperador, estavam os festivais, os sacrifícios e também os jogos. Já do lado da religião doméstica, geralmente os altares domésticos eram representados por estatuetas de madeira. E cada estatueto de madeira representava ali um ente querido. Então, certamente, esses altares domésticos eram dedicados a dois tipos de divindades que estavam ligadas ao ambiente doméstico, que eram lares e penates. O cristianismo e o Império Romano O cristianismo é uma religião monoteísta fundada a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo lá no século I. E o cristianismo, ele acredita que Jesus Cristo é o Messias prometido lá no Antigo Testamento do judaísmo. E o cristianismo é uma religião pacífica que prega o amor a Deus e o amor ao próximo. E acredita na ressurreição. Então, pelo seu caráter particularmente pacífico e por ser um culto monoteístico, secreto, foi duramente perseguido pelas autoridades imperiais. Tanto que ocorreram inúmeras matanças, muita gente morreu e essas pessoas que morreram se tornaram mártires. Daí, no entanto, a situação inverte quando Constantino se converte ao cristianismo. E com essa conversão, ele, no ano de 314 d.C., ele decreta o Édito de Milão. E esse Édito de Milão, criado por Constantino, concedia a autoridade para que os cristãos pudessem organizar seus cultos em paz. Então, durante esse período que nós estamos estudando, consideravelmente foi quando a Igreja Católica começa a se institucionalizar. Bem, outro imperador muito importante para a fé católica, para o cristianismo, é o imperador Teodosio. O imperador Teodosio, no ano de 391 d.C., ele transforma o cristianismo na religião do império. Particularmente, o cristianismo, a partir do momento em que ele deixa de ser uma religião de perseguidos, e ele começa a se tornar uma religião da elite, consideravelmente os dogmas e tradições das religiões pagãs acabam meio que sendo fundidas à doutrina cristã. A crise do Império Romano A crise do Império Romano tem o seu início no século III d.C., devido aos seguintes motivos. Primeiramente, podemos mencionar a questão do fim da conquista de terras. Como todas as terras ao redor do Mediterrâneo já haviam sido conquistadas pelos romanos, particularmente não tinha mais o que Roma conquistar. Tanto que eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostro, nosso mar, em referência a todos os territórios que estavam conquistados na costa do Mediterrâneo. Consideravelmente, a falta de novas terras para serem conquistadas aumenta a falta de escravos, porque sem terra não tem escravos. E com isso, o preço dos escravos vão infracionando. Fora isso, podemos mencionar também o aumento dos impostos. Como o Império Romano era um império muito grande, consideravelmente os grandes senhores de terras que viviam lá nas suas propriedades, e eles eram obrigados a pagar impostos da mesma maneira. Fora isso, podemos mencionar também as revoltas internas, quando um louco praticamente pega uma arma e começa a se rebelar contra as instituições imperiais. Só que é importante nós frisarmos que essas revoltas internas estavam ligadas principalmente à questão da manutenção das tropas e ao aumento dos impostos. E por fim, temos as invasões germânicas. Essas invasões germânicas possibilitaram que novos povos ingressassem dentro do Império e consideravelmente formassem ali os seus reinos. Dentre as tentativas para solucionar a crise que atingiu o Império Romano por volta do século XIII d.C., alguns imperadores tentaram soluções. Só que essas soluções eram paliativas, resolviam durante certo momento, só que posteriormente não eliminavam o problema por completo. O imperador Diocleciano cria a Tretarquia, ou seja, o governo de quatro imperadores, por volta do ano de 284 d.C. O imperador Constantino, o Grande, muda a capital do Império da cidade de Roma para a cidade de Constantinopla por volta do ano de 330 d.C. E o imperador Teodosio, no ano de 391 d.C., divide o Império Romano em duas partes. Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital na cidade de Constantinopla. Ok, senhores? Só que nós percebemos que não funcionou. À medida que eles tentaram organizar essas iniciativas, a curto prazo funcionou, mas posteriormente não gerou grandes impactos. E com isso entra o fim do Império. O fim do Império Romano está ligado principalmente à questão das invasões germânicas. E essas invasões germânicas, elas coincidiram com o governo de Rômulo Augusto, que reinou cerca por um ano, entre 475 a 476, no qual ele, quase com seus 18 anos de idade, começa a governar. Lembrando que, durante esse governo, praticamente o Império Romano já estava totalmente espacelado. Tanto que o Império já passava por um colapso político e econômico, o próprio Império era protegido por soldados mercenários voluntários, e consideravelmente aproveitando essa deixa, Odoacro, rei dos Érolos, ele invade a cidade de Roma, expulsa Rômulo Augusto do poder, manda os símbolos imperiais para a cidade de Constantinopla e declara o fim do Império Romano do Ocidente. Tanto que a queda do Império Romano do Ocidente foi por volta do ano de 476 d.C. Esse período, ele assinala o fim da Idade Antiga e começa a Idade Moderna. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo episódio. E até o próximo episódio.